Prova de amor Ele não deve, não teme. Não vamos descer ao nível dessa senhora. Vamos ver se ela tem coragem de mentir na frente do juiz. Chega o momento de Elza prestar contas com a justiça. Agora eu quero que você preste bem atenção à pergunta que eu vou fazer pra você, tá bom? Eu quero saber em primeiro lugar, se essa senhora leva você pra rua pra pedir esmã. Leva? Hoje, Prova de Amor Hoje, Prova de Amor